E aí galera, vou compartilhar com vocês aí novas animações em pad e fp para o seu GTA San Andreas Agora animações de GTA V feitas por Mark Conrad Acho que é assim que se pronuncia o nome dele aí, Mark Conrad Ou é Mark Conrad 1 Vou fazer a demonstração aqui para vocês das animações de GTA V para GTA San Andreas Essa daqui é a animações mais confiáveis, está bem mais completa Porque eu já testei aqui várias E eu vou compartilhar esta com vocês porque eu gostei bastante Porque vai ter até animação de mergulho também junto Feita pelo Mark Conrad E eu vou demonstrar aí para vocês Começando aí pela pose do personagem Você pode ver Ele fica sempre movimentando a cabeça Uma animação Independente de você mover a câmera Ele não fica parado Ele fica sempre em movimento O pé esquerdo, mais à frente do direito Vamos pausar Essas animações estão original mesmo De cruzar os braços Quando você andar com um personagem Em modo furtivo Que é quando você segura, por exemplo, a tecla Alt do lado esquerdo Segura a tecla Alt e anda Olha só, ele vai andar com a mão no bolso A mão esquerda no bolso Como se ele estivesse com a mão esquerda no bolso Depende do seu skin, do skin selector Que você estiver utilizando Aqui já fica certinho Está vendo a mão dentro do bolso Olha só, que legal Aí ele anda com a mão no bolso Olha só, que bacana Como eu utilizo o controle de Play 2 Eu tenho que dar um leve toque Para frente No analógico Para ele andar assim Agora se eu fazer ele andar Normalmente ele vai sair correndo Ele sai correndo Mas isso aqui é o andar dele mais rápido Agora se você segurar A tecla Space Para ele correr mais rápido Ele vai correr Ele vai dar um pique maior do que esse normal dele Repare na corrida dele Eu vou segurar Space Ele aumenta mais ainda Ele muda até o gingado dos braços Os braços estão abertos Aí você segura a tecla Space Ele fecha um pouquinho os braços Ele fecha Para poder correr mais rápido Deixa eu ver se eu consigo demonstrar de frente Ele correndo normal Se você segurar Space Ele aumenta Olha aí Certo Andando em modo furitivo Sem fazer barulho Com a mão no bolso E Andando mais rápido Que ele já corre E segurando A corrida O sprint Ele corre bem mais rápido ainda Muito bacana Tem várias opções Tem várias opções Está bem legal Ele também tem um novo salto De pulo Parado Olha só como é que é Ele dá o pulo E rola no chão Ele pula E rola Sem você apertar Nenhum comando de andar Apenas O O shift Ele pula E rola Muito bacana Se você estiver correndo Ele vai pular E vai continuar correndo Ele não vai rolar Vamos ver Olha o pulo aqui Esse pulo tradicional dele Deixa eu ver se eu consigo Olha ele pendurado Quando ele vai Pular A cerca Ele coloca Primeiro a ponta Do pé Olha só Do pé direito Para depois impulsionar Ele coloca a ponta Do pé Eu já testei Essa animação Para ver se é igual A algumas Que o pessoal Está pegando Estão pegando As animações De gangster Que eu já postei Umas 4 ou 5 E estão falando Que são Outros tipos De animações Falaram até Que é animação De GTA 5 Animações gangster Que eu já postei Eu já testei Várias E essa daqui Que está mais perfeita Para GTA 5 Que eu estou testando Então por isso Que eu vou estar publicando Olha só Que bacana Ele apoia o pé Certinho Na grade O pé direito A ponta do pé Olha lá Que bacana Fica perfeita E o pulo Para dar a girada Estilo parkour Esse é o que está Mais perfeito Mesmo Olha só Que bacana O pulo dele Ele sobe Nos locais De boa Tem o pulo Da queda Que eu vou demonstrar Lá no prédio Que fica bem Aqui Naquele prédio Lá Vamos ver se eu consigo Vim até esse prédio Olha só Como ele cai Na verdade Eu queria mostrar Ele caindo Do prédio Olha só Vim aqui No prédio Vamos dar um pulo Aqui Mais ou menos Olha aí A queda dele Olha como ele cai Será que morreu Não Não morreu Deu sorte De não morrer A queda dele Também Diferenciado Se eu pular daqui É perigoso Morrer Olha aí Legal Está bem legal Tem os comandos De luta O primeiro modo Quando você segura A mira Ele só vai Com porrada Ele vai só Com soco Só com soco Ele não dá Chute nessa sequência Quando você aperta Por exemplo O bolinha Do controle Do play 2 Ou aperta O botão esquerdo Do mouse Só Comandos de soco As animações Gangster Costuma Dar Cabeçada Soco e cabeçada Aqui não Aqui está estilo GTA 5 mesmo Só Porrada mesmo Ele dá Uns empurrão Dele Olha aí Olha isso Se você apertar O segundo modo De combate Tem dois modos O básico E o segundo Que no teclado Eu não sei qual que é Mas no controle De play 2 Quando você mira Você aperta Triângulo Ele dá um soco Em vez de dar Um empurrão Né Bolinha Ele dá o soco E triângulo Ele dá chute Existem dois modos De combate Aqui De golpes Olha aí Ele dá logo um soco Um nocaute No personagem Muito legal Agora com armas Nas mãos Ele com a arma Na mão Aqui A pose Mesmo Original É esta Não é Igual a animação Gangster Que ele fica segurando Para trás Essa é o jeito E o andar dele Ele não corre Com a arma Olha só Que legal Ele não corre Ele anda Com a arma Não tem como correr Com a arma em mãos Essa arma aqui É pesada demais Vamos ver Aqui Tem outras armas Aqui Eu vou deixar O link Também na descrição Aí Embaixo Do vídeo Desse pack De armas Aqui De GTA V Em HD Que eu montei O meu Até o momento É o mais completo De todos Ninguém conseguiu lançar Melhor do que esse Então Não é querendo Me gambar Não Mas Quem quiser Me ficar perguntando Nos comentários Dá uma olhadinha E pode baixar Como vocês podem ver É tudo em HD As minhas armas Olha a qualidade Da textura Tá Ele é agachado A posição Em pé Agachado Segurando a arma Vamos trocar aqui A pose Do lança-míssel Do RPG Também está bacana Certo Segurando o molotov A garrafa Que eu mesmo Editei Para o jogo Segurando a Desert Eagle As pistolas Normalmente Vamos ver A mira dele Olha Ele segura Tec 9 Se vocês Instalarem O meu Pack de armas De GTA 5 Ele vai segurar Estas armas Com as duas mãos Uma arma Com as duas mãos Ele segura Desse jeito Se vocês instalarem Esse pack de armas Que bacana Ele não vai colocar Duas Tec 9 Uma em cada mão Ele segura As duas A Uma arma Com as duas mãos Tá Ele segurando De boa A K47 Ele segura Também Padrão De igual A GTA 5 Só não dá Para correr Aqui Mas se vocês Quiserem Uma animação Que ele corra Desse jeito Com a arma Nas mãos E que ele saia Correndo Feito um louco Eu tenho Também no blog Que eu postei Que eu não me lembro De quem é Mas eu vou deixar Na descrição Uma outra versão Das animações De GTA 5 Básicas Que ele sai Correndo Com a arma Vamos ver aqui Todas as armas Ele segura De boa E é isso aí Agora eu vou Demonstrar Para vocês O esquema Do mergulho Vou iniciar Um novo jogo Que também Vai ter Essa animação De mergulho Vai vir junto Aí eu vou deixar Junto Né Vou iniciar Aqui um novo jogo Eu estava Utilizando lá Um skin Do travel Do skin select Então Nessa animação Eu vou deixar Separadinho No esquema Quando vocês Fizerem o download Separadinho Tipo Duas pastas A animação Do pad FP E a animação Dessa daqui De nadar Que vai vir Umas coisinhas Para você instalar Vai ficar opcional Para vocês Aí Vou demonstrar Aqui Vocês podem instalar Dentro do player IMG Um galão De oxigênio Para mergulho Vai estar aqui No hatch Que é os bonés Vai lá no prolapse Box helmet Que é aquele Capacete de boxing Né Quando você seleciona Olha só Que o Mark Adicionou também Olha só Que legal O galão De oxigênio Aqui E fica direitinho No rosto dela Ficou direitinho Na verdade É para o CJ Só viu Só serve lá Para o CJ Original Mas ficou perfeito Aqui na skin Da menininha Que eu até Resolvi deixar Na boquinha dela O óculos de mergulho E tudo mais Aí é só você Entrar na água E mergulhar E fica legal Ele nadando Igual no GTA V As animações É tudo automática Ele nada Quando você acelera Ele vai batendo Nos braços Aperta aí Para ele afundar Olha Essa animação As mãos Ficam paradas E ele bate Apenas os pés Tudo automático Que legal De GTA V Muito bacana É isso Só que Só que O contador De oxigênio Vai diminuindo Ali Um amarelinho No HUD Então vai acabando O oxigênio Você sobe Lá de novo Olha só A animação Dele parada Ela Não dá Para trocar De skin Mas está legal Muito legal Nadando Quando vai por baixo Olha só Que legal Esse aqui É o pack Mais completo Que eu estou Compartilhando Com vocês Quem quiser É só pegar E instalar tudo Se não quiser Instalar animações Vocês não instale Instale só O pad FP Muito legal Deixa eu adicionar O skin Aqui De treva Vou nadar Com ele Para ver Ixi Trocou Não dá Para nadar Com ele Eu acho Que é Por causa Do Quando entra Na água É por causa Dos Cleomods Que ativa As animações Só serve Para o CJ Se desse Para andar Com o skin A não ser Que vocês Façam Download Que eu vou Deixar Na descrição Dos players IMG De Trevor Ou de Michael Ou de Franklin Também vai ter Tudo 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 Que for relacionado Eu vou postando Colocando na descrição Acabei de descobrir Uma coisa Dei um luar De game E escolhi O O Trevor Agora ele entra Na água Ele entra E não troca Pelo CJ Eu acho que era porque Eu coloquei aquele galão De oxigênio Não sei Mas eu iniciei Um novo jogo E agora voltou Ao normal Olha aí O Trevor Nadando Que bacana Igualzinho GTA V Quando está acima Do nível da água Aqui Vai nadando De boa Sem você acelerar Apertando O Space Vai nadando De boa E fica parado Olha só Que legal Olha o tubarão Olha o tubarão Falando em tubarão Há muito tempo Atrás Eu postei um mod Que eu vou deixar Também aí Na descrição Do ataque tubarão Do ataque tubarão Shark attack Que eu acho Que foi até Desse modo Que eles tiraram A ideia De Colocar o ataque tubarão No GTA V Também Porque o mod Vem bem antes De GTA V Esse mod De ataque tubarão Então Então Eu vou deixar Na descrição Para quem quiser Pode estar adicionando Também Para zoar Quem gosta De montar O GTA E San Como GTA V Vou fazer Até a demonstração Agora para finalizar O vídeo Beleza Então vamos lá Eu adicionei Aqui o mod Do ataque tubarão Mas Agora que eu lembrei Já ia esquecendo Vou fazer a demonstração Aqui das quedas De como ele cai Aqui Só para Não deixar sem demonstrar Quando você estiver andando Olha só Como que é a queda dele Que bacana Vamos ver aqui Em um veículo Olha aí Que bacana Todo Todo contorcido Ele fica Então vamos lá Eu vou Fazer o seguinte Assim que eu Postar esse vídeo Eu vou editar Um Novo mod De ataque tubarão Para ficar mais parecido Com o do GTA V Quem quiser Estirar aqui Só ver o link Assim que você cai Na água Já aparece o tubarão Aí você Não adianta Ou você sai Rapidamente Da água Olha lá Já vem logo Dois tubarões Ou você sai Da água Ou tenta Nadar O mais rápido Possível Mas eu vou Dar uma melhoradinha Neste mod Para ficar Bem mais parecido Com o do GTA V Colocar um Audio Para ficar bacana Beleza Então galera Olha aí Isso aí está Muito rápido Vou tentar Diminuir um pouco A velocidade Então beleza Quem quiser Está aí na descrição Fui